A CIDADE NO BRASIL Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluia No dia dos namorados vou dar um presente a você Vou dar tudo de bom que alguém possa merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou lhe dar um abraço que Jesus Cristo mandou No dia dos namorados vou dar um presente a você Vou dar tudo de bom que alguém possa merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou lhe dar um abraço que Jesus Cristo mandou Vamos sair por aí, vamos curtir o nosso amor Que é a nossa felicidade Jesus nos abençoou Vamos sair por aí, vamos curtir o nosso amor Que é a nossa felicidade Jesus nos abençoou Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluia No dia dos namorados vou dar um presente a você Vou dar tudo de bom que alguém possa merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou lhe dar um abraço que Jesus Cristo mandou No dia dos namorados vou dar um presente a você Vou dar tudo de bom que alguém possa merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou lhe dar um abraço que Jesus Cristo mandou Vamos sair por aí, vamos curtir o nosso amor Que a nossa felicidade Jesus nos abençoou Vamos sair por aí, vamos curtir o nosso amor Que a nossa felicidade Jesus nos abençoou Que a nossa felicidade Jesus nos abençoou